Opa galera, olha aqui galera Chegando na praia galera, olha que maravilha menino Que coisa linda é a praia, olha Aô, com a benção de Deus hein Que coisa linda viu, dia maravilhoso aí Bacana demais a praia galera aí Dia tá bonito, apropriado hoje pra praia viu Uns 28 graus mais ou menos, tá bom demais hein Olha que coisa linda galera Aprecio a praia aí ó, pra quem nunca viu aí pessoalmente né Se tem a vontade de conhecer praia, olha que como é lindo Olha o barulho que faz a água Olha aí galera Olha a galera ali ó Tô ficando um bolãozinho ali na praia, bom demais viu Olha aí ó Até o jogador de calça ali ó Isso é atleta mesmo ó Eu sou a calça pra praia ó Eita Bom demais galera Na praia galera aqui ó Ficando um bolão Vamos lá gente, vamos lá fazer gol gente Só tem atleta ali ó Olha o craque Tô na seleção porque ninguém viu ainda Olha lá Eita, valeu boi Tô jogando ou tô vaquejado aí? Bora pra arrepiar, bota pra arrepiar menino Tem um vaqueiro aqui de lá de fora aqui pra derrubar boi Opa, olha lá, olha lá, sai um gol Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata As madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Alô São Luís, Maranhão, alô Xibé A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela